A Cosita Linda No coração Qualquer coisa boa No mar Em tarde de calor Móvel É que a galera não perdoa Meu coração Não é qualquer coisa Meu coração Não é qualquer coisa É que a galera não perdoa Só me errou, juro É alegria Ao que a combina for Se ela quiser Me levar eu vou É que a galera não perdoa Meu coração Não é qualquer coisa Não é qualquer coisa Se ela quiser Me levar eu vou Eu quero dizer Me levar eu vou É que a galera não perdoa Legenda por Sônia Ruberti